Olá, o programa Agricultura Alto Vale já está no ar e nesta edição você vai ver... Tem que ter fé, né? Rezar bastante também. Você vai conhecer a história da dona Argentina de Rio do Sul, que está em contagem regressiva para o centenário. Com o aumento no consumo de carne suína no México, a empresa do Alto Vale exporta primeiros lotes ao país. Em Agrolândia, a produção de tilápia movimenta a economia e gera renda nas propriedades rurais. Psicultura pede regras mais favoráveis para o Pronaf. Safra recorde de soja em Santa Catarina, a produção deve chegar próximo a 3 milhões de toneladas. Se aproxegue no sofá e vem comigo no programa Agricultura Alto Vale desta semana. Que bom encontrar você aqui na tela da RBA TV. Você que acompanha o nosso programa Agricultura Alto Vale também pelas redes sociais, Facebook e YouTube, o nosso portal rbatv.com.br e também, é claro, o nosso aplicativo. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E a piscicultura se destaca aqui em Santa Catarina. Na hora da despesca, o produtor vê o resultado de todo o esforço e tecnologias aplicadas na atividade. Em Agrolândia, a produção de tilápia movimenta a economia e gera renda nas propriedades rurais. O dia chega com muito trabalho para esses piscicultores do Alto Vale do Itajaí. É época de despesca que é a etapa final da criação de peixes. A puxada de rede começa às seis horas e vai até às oito da manhã. Só nesse viveiro serão retiradas 14 toneladas de tilápia. Neste viveiro grande, a despesca acontece em quatro dias consecutivos. Sempre de manhã bem cedinho, quando a temperatura é mais baixa. Um cuidado importante para manter a qualidade dos pescados. As tilápias já estão com o tamanho comercial desejado e chega a hora de colher o resultado financeiro do capital investido. Esse é o dia que tu vê o resultado. Até porque o peixe a gente não vê, está debaixo d'água. A gente tem uma noção, a gente acompanha com biometrias, mas o dia do ouro está ali. Ali que tu vai tirar e vai ver realmente quanto que deu. A despesca começa já com o produtor. Alguns dias que antecedem a despesca, tem que baixar o tanque. A gente deixar num nível que a gente possa estar passando a rede, andando dentro da água. O pessoal sempre com o macacão, para também não estar se molhando bastante. E aí a gente no dia da despesca, com o nível já correto, a gente chega, passa a rede e carrega diariamente o que a gente precisa. Lagoas maiores, às vezes a gente fica a semana inteira pegando em um tanque. Tem produtores com lagoas menores que a gente acaba pegando início, meio e fim no mesmo dia. A nossa indústria, o frigorífico Puxadinha Pescados, ele trabalha com um sistema que o peixe tem que chegar vivo até no frigorífico. Para aí então entrar no processo. Então a gente pega nesse horário, por causa do calor, para ele no transporte não sofrer tanto. Pensando sempre no bem-estar animal. Em todas as regiões, a EPAGRE dá suporte técnico ao desenvolvimento da piscicultura. Capacita os produtores em toda a cadeia, desde o manejo e instalação dos viveiros, controle da qualidade da água, alimentação dos peixes, além da gestão comercial do negócio. Ponto, ponto 5. A gente começou em 1995, eu comecei com um tanque no caso, e hoje nós já temos nove tanques em duas propriedades que eu tenho. No caso essa aqui, a propriedade que eu moro também tem mais quatro tanques. Na época até a gente vendia um peixe menor de 350 gramas, hoje já o mercado exige um peixe maior, que é de 800 gramas nessa faixa. E está produzindo quanto peixe por ano? Hoje na faixa de 100 toneladas por ano, mais ou menos. E qual é o mercado de vocês? É todo dentro do município hoje, que nós temos aqui o frigorífico, o Chadinha Pescadas. Então hoje toda a produção vai destinada para esse frigorífico. Aqui em Andrelândia, a piscicultura é uma atividade importante. O nosso município produz anualmente aproximadamente mil toneladas de tilápia. Isso é muito peixe. Esse peixe, ele vem basicamente da agricultura familiar. Produtores como o Áureo Maquinal, que tem aí na piscicultura uma importante fonte de renda. O trabalho que a IPAC tem feito aqui no município é no sentido de que as pisciculturas esportivas, aquela pesca de final de semana, de feriados, ela se torna comercial. E a atividade começa a ser uma atividade rentável para o produtor. Isso é importante por quê? Porque aumenta a renda no campo, aumenta o aproveitamento de áreas ociosas e faz com que o produtor acabe ficando na atividade. É importante a piscicultura na Agrolândia, é importante a piscicultura no Estado. A IPAC tem um trabalho grande nessa área. A piscicultura representa uma importante fonte de renda para o nosso agricultor e pode ser uma atividade que pode contribuir para a renda do nosso produtor e para a permanência dele no campo. E falando nisso, o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, recebeu da Associação Brasileira da Piscicultura um pedido formal para equalizar o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o PRONAF, para os critérios usados para que o pequeno agricultor sejam iguais aos de outros pequenos produtores rurais, como os agricultores. Direcionado para apoiar pequenos produtores familiares, o PRONAF é regulado pelo Banco Central e operado por bancos públicos, como o Banco do Brasil e o BNDES, por bancos do Nordeste e da Amazônia e também por cooperativas de crédito. No caso do BNDES, que responde pelas operações mais ligadas a investimento, a atratividade é a taxa de juros de 5% ao ano. Os créditos têm teto de R$ 250 mil por projeto. Atualmente, novos empréstimos estão suspensos porque todo o orçamento já foi utilizado. A demanda da Associação Brasileira da Psicultura diz respeito à exigência de estudo de impacto ambiental para pequenos projetos do setor. Segundo Francisco Medeiros, diretor-presidente da Associação Brasileira, se o pequeno produtor familiar chega lá e pede R$ 100 mil para criar vacas, o crédito sai. Agora, se ele quer montar um tanque para cultivar tilápia, só sai se apresentar estudo de impacto ambiental. O ministro explicou que a normativa do Pronaf é regulada pelo Banco Central, mas a pauta é muito cara ao governo do presidente Lula, porque diz respeito aos pequenos produtores familiares. No Brasil, há 230 mil produtores rurais que cultivam peixes. Desses, 98% são pequenas unidades. A produção total de peixes de cultivo foi de 860 mil toneladas em 2022, sendo 63% desse número referente à tilápia. O país é o quarto maior produtor mundial da espécie. Os piscicultores brasileiros captaram R$ 825 milhões em empréstimos no ano passado, mas mais de 90% desse valor foi direcionado ao custeio das atividades. Apenas pouco mais de R$ 50 milhões financiaram novos projetos e investimentos. E veja a seguir, produtores catarinenses se unem no combate à doença que ataca plantas cítricas em Santa Catarina. Com o aumento no consumo de carne e suína no México, empresa do Alto Vale exporta primeiros lotes ao país. Então sai daí que a gente volta já, já! E olha só que notícia boa! Foram embarcados neste mês para o México os primeiros lotes de carne suína de uma empresa aqui do Alto Vale que recebeu autorização para exportar ao país. Três empresas mexicanas receberam os primeiros lotes de carne suína in natura das unidades da Pamplona Alimentos em Presidente Etúlio e Rio do Sul. A empresa aqui do Alto Vale recebeu autorização para exportar carne para o México após uma auditoria da fabricante em relação às especificações técnicas previstas no acordo estabelecido entre o Brasil e o país da América do Norte. Nesse primeiro carregamento foram exportados 12 containers produzidos especificamente para atender à demanda dos clientes importadores. A entrada da Pamplona Alimentos no mercado mexicano é vista como uma grande oportunidade de negócios para a companhia, porque o México teve no último ano um aumento de 20% no consumo de carne suína, segundo dados do Conselho Mexicano de Carnes. De acordo ainda com o levantamento de 2021, o país é o segundo principal importador mundial de carne suína in natura, com 917 mil toneladas, atrás somente da China. Em fevereiro, o México ampliou a abertura do mercado para a carne suína brasileira, permitindo a exportação da carne crua, inteira ou em pedaços, sem a necessidade de passar por processamento térmico antes de ser vendido aos consumidores. E a SIDASC e a EPAGRI estão unindo forças com os agricultores para combater a doença mais importante atualmente para as plantas cítricas. É a HBL ou greening. Essa união entre entidades e os produtores é importante, já que a doença tem um potencial destrutivo e em poucos anos é capaz de tornar uma planta improdutiva. Num trabalho conjunto entre a EPAGRI e a SIDASC, nós encontramos no ano passado, no ano de 2022, o HLB do Citrus ou Greening do Citrus aqui no estado de Santa Catarina, na região oeste do estado. Essa doença é hoje a principal doença do citrus atualmente, é a mais destrutiva. Em poucos anos, uma árvore infectada para de produzir, ela entra em declínio. A Greening é uma bactéria transmitida por um inseto. Quem é o vetor dessa bactéria é um inseto pequeno, de mais ou menos 3 milímetros, de cor marrom. Então, ele se chama psilídeo asiático do citrus. Já me perguntaram, ah, mas o psilídeo é um mosquito, é uma cigarrinha? Não. O psilídeo é um tipo de inseto chamado psilídeo mesmo. E ele transmite a bactéria quando ele vai se alimentar da planta de citrus. Ele gosta de se alimentar dos citrus e quando ele insere o estilete, suas partes bucais na planta, diretamente nos vasos condutores da planta, ele consegue tanto inocular a planta com a bactéria, quanto também adquirir a bactéria a partir de uma planta infectada. Por isso, é importante que os produtores saibam os sintomas da doença. Os sintomas principais são ramos amarelados, as folhas começam a mostrar um sintoma que a gente chama de mosqueado, ou seja, sintomas de verde claro com verde escuro, sem uma delimitação muito clara entre esses verdes. Esse sintoma de mosqueado, ele se diferencia de um sintoma de deficiência nutricional, porque normalmente a deficiência é espelhada no limbo foliar. Então, você dobra a folha, você vê o mesmo sintoma nos dois lados da folha. Com isso, será possível fazer o tratamento. Havendo o psilídeo, é importante o produtor tomar as medidas de controle químico na sua propriedade. É importante esse psilídeo não sair da propriedade para visitar outra propriedade, potencialmente levando a bactéria para outro local. Uma das principais dicas é comprar mudas certificadas, e a região do Alto Vale é uma referência nisso. Quando for estabelecer um novo pomar, uma nova área, sempre adquirir mudas de viveiros idôneos, viveiros telados, com certificação e permissão para produzir mudas sadias. A região do Alto Vale do Itajaí, que é uma região importante produtora de mudas, e aqui eu já digo que ela está muito distante da região onde nós encontramos o HLB, é uma região que tem viveiros certificados, viveiros que já há mais de 10 anos se adequaram às condições de produção de mudas para produzir mudas cítricas sadias. Então, eles são viveiros telados, com entrada de algumas pessoas apenas permitidas nos viveiros. Então, quando for estabelecer um novo pomar, adquira mudas de viveiros certificados, evite comprar mudas de viveiros ambulantes e viveiros desprotegidos. E Santa Catarina deve registrar uma safra recorde de soja. A produção catarinense de soja deve chegar próximo a 3 milhões de toneladas. É a maior desde 2012, quando a cultura ganhou relevância no Estado e as safras passaram a ser registradas. Somando a primeira e a segunda safra, o número recorde teria sido causado devido a um incremento na área de cultivo e as boas condições climáticas. Dados da Ipagre também demonstram que alguns produtores catarinenses estão conseguindo colher acima de 100 sacas de soja por hectare, o que resulta em 6 toneladas do grão, enquanto a média histórica em Santa Catarina é algo em torno de 3,5 toneladas por hectare. Muitos silos de armazenagem do grão no Estado estão com capacidade esgotada ou por esgotar, uma prova da boa colheita que vem sendo feita. Com a produção em alta, o mercado vive um ritmo lento. Os preços da soja variam de maneira mista. Queda em algumas praças, estabilidade e leve alta em outras. Esse ritmo deve persistir pelo menos até que parte da atual safra seja escoada, aumentando os preços e o interesse de venda. Palestrante da Agrovalha em Rio do Sul, o consultor de mercado Carlos Oshiro, falou sobre a expectativa econômica para o setor. O produtor veio observando os preços caindo bastante agora nos últimos dias e deixou eles bastante preocupados. Então, a gente tentou mostrar os motivos dessas quedas de preço agora e entender quais seriam as perspectivas para frente. Se tem espaço para recuperação, tanto do preço da soja quanto para o preço do milho. Mas para o produtor entender que a gente está transicionando aqui de um clima de laninha que historicamente está associado com produtividades abaixo da média, com regime de chuvas e, consequentemente, produtividades abaixo da média para o centro-sul do Brasil. E entrando num clima neutro, que posteriormente pode virar um clima de euninho, que historicamente está associado a safras boas, tanto aqui no Brasil, falando de safrinha, quanto também dos Estados Unidos, falando efetivamente de soja e milho. Então, a perspectiva para frente agora é que os estoques mundiais comecem a se recompor e, naturalmente, essa diferença entre a oferta e a demanda começa a ficar um pouco mais confortável do lado do consumidor, que ele vai acabar agora vindo um pouco mais calmo para as compras e, naturalmente, os preços tendem a dar uma acomodada. E a safra do pinhão preocupa os produtores e técnicos da Epagre. Estamos próximos do início da colheita da safra do pinhão. É uma cultura bastante importante aqui para a região serrana, nos 18 municípios da Amurice. No entanto, é uma safra que está nos preocupando. Na conversa que nossos técnicos têm com os agricultores, produtores dessa cultura em seus municípios, estão estimando perdas acima de 50% em relação à safra do ano passado. No ano passado, nós tínhamos uma safra excelente, em torno de 8 mil toneladas nos 18 municípios. E, esse ano, acreditamos que vai ser menos de 4 mil toneladas. Se olharmos, basicamente, o município de painel, um município que colhe em torno de 2 mil toneladas por ano, esse ano estima-se menos de 2 mil toneladas. Então, são fatores que a gente acredita que estão sendo influenciados devido à seca, períodos de estiagem dos últimos 3 anos que nós tivemos. Então, acreditamos que isso é o que teve a influência sobre essa queda de produtividade. Estamos aqui com o produtor Jaiso. Já iniciamos, dia 1º de abril, a safra do pinhão, safra 2023. Estamos observando, fazendo nossas visitas aqui junto aos produtores. O Jaiso vai estar aqui já colhendo algum pinhão e a gente quer mostrar essa diferença do pinhão que a gente está encontrando esse ano nessa safra. Pinhão maduro, que poderia ficar um pouco mais tempo até ser retirado, mas ele já está em português. ponto de retirada. E um pinhão verde, que vai estar mais maduro mais para frente. Normalmente, nessa época do ano, a gente tem um pinhão que já está no mercado, a gente já está trabalhando com ele, já está sendo trilhado para atender os mercados. Mas agora, nesse momento, a gente está encontrando nas florestas um pinhão que ainda não está maduro. Então, a safra, de fato, ainda não começou com grandes volumes. Então, a gente vai continuar acompanhando o que vai estar acontecendo nos próximos dias junto aos produtores para estar trazendo a informação desse pinhão que vai chegar nos mercados. E daqui a pouco, a gente destaca a história da dona argentina de Rio do Sul, que está aí em contagem regressiva para o centenário. Não sai daí que a gente volta já, já. E a Prefeitura de Apiúna informa que para ter subsídio na compra de mudas de tangerina em T30 e 200 mudas, é necessária a participação no curso de Citrus da Ipagre nos últimos três anos. Caso o curso tenha sido realizado há mais de três anos, o produtor precisará passar por uma reciclagem na formação. A exigência do curso de Citrus tem como objetivo garantir a qualidade das mudas e o sucesso do plantio. O curso oferece informações atualizadas sobre as melhores práticas de cultivo, manejo e controle de pragas, além de orientações sobre a colheita e a comercialização dos frutos. E qual o segredo para chegar aos 100 anos, hein? Uma moradora de Rio do Sul está em contagem regressiva para o centenário. A dona Argentina atribui à fé e ao trabalho o fato de ter chegado tão longe. Com passos lentos, a dona Argentina hoje leva uma vida mais tranquila. Largou o cabo da enxada porque a disposição para caminhar já não é mais a mesma. Chegou a hora de descansar depois de uma longa jornada de trabalho na roça. A moradora do bairro Bela Aliança, que está com 99 anos, lembra bem das dificuldades que enfrentou para formar a família. Eu trabalhava na roça, tinha muito morro para subir. Plantava espinho, plantava de tudo, de verdura, fazia farinha, a gente se virava como podia. A alimentação era simples, mas nunca faltou. Era pão com queijinho, nata. Filho meu nunca passou fome, não. Natural de Tijucas, a dona Argentina veio para Rio do Sul antes de completar 18 anos. O pai dela buscava melhores condições de vida e de trabalho. Com 23 anos, lá na década de 40, ela se casou com o seu pregentino, companheiro de vida, hoje falecido. O casal teve quatro filhos e amargou a morte de um deles, ainda jovem, em acidente de trânsito. Mas a dona Argentina se apegou à fé para superar os tempos difíceis. Hoje, uma das filhas vive com ela, a Carminha, que monitora toda a rotina da mãe. Ela levanta, daí eu dou café para ela, daí ela volta, senta, assiste à missa, daí almoça, daí ela volta de novo, ela fica mais sentada agora. Mais uma vez eu caminho com ela, daí eu vou ali fora, chamo ela para ela ir comigo, é assim. Há cinco meses de completar 100 anos, ela nem toma remédios, não gosta. O que incomoda um pouco é a artrite, mas ela se vira sem medicação. Ela toma mais chá, chá, assim, não é chegada a remédio, não, ela não quer nem ir no médico. A idosa quase centenária foi homenageada com o nome de um sítio pedagógico da família, que também fica na Bela Aliança. Foi uma forma de reconhecer a trajetória da idosa, que sempre gostou de estar em meio à natureza, crianças e animais. Para os filhos e netos, é uma alegria ter a dona argentina por perto para compartilhar a vida. É alegria, né, que a gente é a nossa mãe. Porque nem todo mundo mais tem, com essa idade, tem uma mãe, né. Estou feliz por cuidar dela. E para quem quer chegar aos 100 anos, ela, que já está bem perto, dá um conselho. Tem que ter fé, né, e rezar bastante também. Se não, não chega, não sai, não. Tchau, tchau, tchau. E com essa história magnífica da dona argentina, o programa Agricultura Alto Vale fica por aqui. A gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis na nossa página do Facebook, dá para curtir, comentar e compartilhar. E nosso programa está também, né, no nosso portal rbatv.com.br e também no nosso aplicativo. Baixe lá no Google Play para curtir aí todas as novidades da RBA TV e também do nosso programa Agricultura Alto Vale. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço a você. Obrigado pelo carinho da audiência. E cuide-se bem. 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 Obrigado.